Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube Essa semana eu vou estar trazendo uma variedade de vídeos de GTA RP pra você Então espero que gostem bastante E antes de começar já deixa o seu like e se inscreva no canal E manda esse vídeo para aquele amigo seu que gosta de assistir um RPzinho né E agora sem terminar de enrolar vocês, vamos pro vídeo logo que você já deve estar louquinho pra assistir esse vídeo né Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube Hoje eu estou aqui no GTA RP né mano GTA RP de Leiton aqui no Brazuca City Trazendo mais um vídeo aí no Brazuca City né Eu já tinha trazido mais vídeos aí no Brazuca City Como vocês podem ver aí no canal, já teve vários vídeos no Brazuca City Só que o que aconteceu, a cidade deu um update né cara Ela deu uma melhorada e acabou atualizando tudo, 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 tudo Acabou dando uma atualizada imensa na cidade Todo mundo tipo começou a vida de novo tá ligado Todo mundo começou a vida de novo Eu estou vindo aqui para mostrar para vocês a atualização que teve E jogar um pouquinho aqui com vocês né pai E eu já entrei aqui mano, eu estou com um amigo meu aqui, ele está tentando achar alguém para ajudar nós aqui Conseguiu desvirar o carro? Ai meu carro está bugado Consegui o teu, eu consegui, agora o meu aqui está explodindo no mesmo lugar Vem me pegar aqui na praça aqui uai Eu ia te buscar Pô, tem que comprar um negócio para reparo no teu carro viu mano Tem como é? Eu acho que é 10 mil eu acho Tá amiga, que nada, tenta botar ele na garagem e nós tira ele de novo Será? Nossa imagina o carro no limbo Não, vende de agazinho Vende de agazinho Cadê você aí? Nossa, o carro está vindo arrastando Aqui Que é onde? Meu Deus, olha para frente aqui uai Ah, estou vendo você Rapaziada, essa nave toda ferrada aqui é minha hein Toda acabada Nem estou Toda acabadinha, entrei Tu nem está aparecendo aqui pra mim velho Ele é meu motorista, tá ligado rapaziada? Motorista é foda Pô, meu carro está arrastando ó Está nem rebaixado né mano Está nem rebaixado né, se liga Arrastando o chão velho ó Cê é louco Vixi Gurizada, eu acabei com o meu carro mano Acabei acabando mesmo Calma aí que eu tenho que ir Vou tentar colocar ele na garagem e puxar de novo Coloca logo, coloca logo que o cara vai querer roubar, certeza Vai, coloca aí que o cara vai querer roubar, vou ficar dentro dele Vou ficar dentro dele, estou dentro dele Fiquei de boa Fica na casa, fica na casa Fica aí, fica aí, fica aí Fica com ele E aí Paulinho, nem deve brotar na cidade hoje né Não brota, não brota, não brota Certeza, bugando o jeito que ele está Ô mano, esse carro aí é teu? Tem como tu desvirar meu carro ali mano? Na garagem vermelha? Não consigo ver esse carro Tem como tu desvirar meu carro na garagem vermelha? Tô louco, comprou o VIP ele Essa aí é louca hein Acho que isso é louca Se liga na Mercedes aqui, gozado Essa aqui é braba hein Nossa senhora Tá ligado naquele estacionamento vermelho? Lá naquele, lá naqueles matos ali O meu carro tá explodido Aí eu queria saber como tu empurrar ele, tá ligado? Nossa, o cara se tratou aí ó Puta que pariu O cara me atropelou Olha o que que nós quer fazer aqui Acho que só tu abastecendo manualmente lá no posto, tá ligado? Isso Só assim né O que que nós quer fazer aqui aconteceu? O carro do cara mano O carro do cara virou aqui ó Explodiu Cadê o carro dele? Ô teu carro sumiu daqui velho Conseguiu, boa Ele conseguiu, ele conseguiu Ô teu carro sumiu daqui velho Tá lá final aí nas árvores Tá nas árvores aí velho O que aconteceu mano? O carro dele explodiu aqui ó Olha, se liga, se liga Ele quer tentar empurrar a tela na garagem Ele quer empurrar a tela na garagem Pra ver se consegue puxar o carro de novo entendeu? Tô tudo explodido aqui Tudo acabado, perrado A garagem não sei puxar esse carro seu aqui, tá ligado? Deixa eu Deixa eu sair aqui do teu carro pra te ajudar aqui então Vamos ver essa fluidez do cara aí Daqui não existe Dá uma resinha e vai pra frente de novo Dá uma resinha aí Isso, 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 isso caralho É esse um menino Caralho, eu tô com medo dele bater em mim aqui velho Olha aí que ele parece ser barbeiro pra galera Olha lá Qual o cara caidão aqui? Ai caralho, vem dá pra mim pra vocês virem o que acontece Ô louco, o carro já saiu com o pneu todo estourado aqui ó Cadê tu? Não tô vendo tu Bora logo, cara Ô, sua voz não, sua voz não é, sua voz não me é estranha, mano Conhece de algum lugar, cara? Eu acho que conheço, não é estranho de sua voz aí Hum, entendi, cara É que eu tenho que dar aquela disfarçadinha, tá ligado, cara? Eu tinha uns retornos, o retorno sumiu da garagem Olha esses loucos aqui, mano Esses loucos no chão aqui, ó Do nada Mó louco, mó louco no chão aqui, ó Ó o outro ali Mochila nas costas, radinho na cintura Bonézinho pra trás Tem o que aí dentro dessa mochila aí, hein? Eu vendo meia Vendo meia e cueca, tu quer comprar? Meia e cueca? Doze cueca por cento e cinquenta reais Que isso, que isso, que isso, que isso, troto Que isso, troto, que isso Já tá trabalhando Cara, tá desligando perto Os caras, é tudo aleatório aqui, mano Na minha carteira, mano Eu estou com trinta e dois mil só na carteira Eu tenho que guardar esse dinheiro Porque se alguém me mata, me rouba tudo esse dinheiro Então eu preciso guardar esse dinheiro, tá ligado? Ó essas naves aqui, mano Louco, hein? Lancer Mercedona Chama Top demais Guardar o dinheiro aqui no banco, né? Porque eu não posso dar mole Deixa eu ver a quantidade que eu vou guardar Trinta e dois mil trezentos e quinze Guardar o money agora, né? Aqui, depositar Aqui eu escolho o valor, né? Trinta e dois mil trezentos e quinze É isso? Aí, trinta e dois mil trezentos e quinze Foi guardado na... no banco, né? Vamos ver quanto que ficou no banco aqui agora No banco eu tenho trinta e oito mil E na carteira, nada, né? Bom que eu não tenho risco de perder E cara, eu tá precisando do carro Então, o que que eu vou fazer? Eu vou na concessionária Ver quanto que tá custando os carros lá, né, cara? Que eu preciso de carro Não tenho como ficar de a pé, mano Não tenho como ficar de a pé Nossa, achei uma bike moscando aqui, mano Ó, já era Achei uma bicosa moscando aqui Chegamos aqui na garagem Bora ver aqui os preços dos carros O carro mais barato tá cinquenta mil, véi Oitenta mil, ó, mais barato Pô, tem mini moto também Olha só que louco 135 mil Pô, tem uma camonetona aqui, véi Por... noventa mil Essa é top, hein? Pô, mano, eu não tenho dinheiro pra comprar os carros ainda, entendeu? Então, acho que eu vou comprar uma moto baratinha Só pra mim não ficar de a pé Pra poder farmar, né? Tem que farmar Então, é o seguinte, mano O que que eu vou fazer? Eu vou juntar mais um pouquinho em dinheiro, né? Vou dar uma farmada Aquele veículo que eu tava ontem, mano Eu achei que como era inauguração do servidor Tava de graça Mas não Era um bug da loja Então, tiraram aquele exetorno Mano, eu preciso ir lá Para a mineradora Agora, como eu chego lá? Fala pra mim, fala Fala pra mim Como que eu vou chegar lá? Não tenho carro Não tenho moto Não tenho nada Olha aquele Doente Batendo no ar Ó Amaroque Ô filha da mãe Se atropela Eu mate Vou atrás Preciso de carona Preciso de carona Olha os caras aqui, mano Aí, pai Dá uma corona até lá na mineradora Ai, que Deus Entra aí Bora, prova Vamos embora Calma aí, calma aí Você tem mochila aí, velho? Eu tô sem mochila, mano Bota, bota Dá uma corona aí Pega no colo, hein Vai no porta-mala Tá aqui aí pra onde? Como que eu vou no porta-mala? Barra o quê? Barra trunking, barra trunking Trunking Aí, gurizada Aí, gurizada Já peguei uma caroninha De mercedão Simbora, né? Olha só, mano Como que fica no jogo Tudo bugado Tudo bugado Bugadíssimo Bugado demais Não sei por quê É que o RP é muito pesado, né, velho? RP é muito pesado Caiu a luz de casa, rapazão Tava com problema de luz Aí, fudeu Ai, ai, ai Cabou o freio Cabou o freio A porra O cara lá vai dar assistência do cara Cadê o cara? Os cara tá atropelando Acabou o freio Que isso, mano Tá tudo bem? Acabou o freio Tem que tomar cuidado, galera Tá de bike, pô Mas o que você quer andar de bike no meio da rua? Ninguém te viu, mano Ué, não é não? No meio da pista Ah, tira ação, hein Tomar cuidado Vai na ciclovia Tomar banho Tomar cuidado Mano, eu vi ela Mas eu pensei que você ia dar mesmo na roda dela Eu vi sua bike É, sua intenção Ei, já tinha gritado Cabou o freio Porta-mala aí, moça Bora pra lá Entra no porta-mala aí Ah, eu tô indo lá Beleza, então, moça Passar, véi Qualquer coisa Aprende andar na rua Cê é louco, véi Anda no canteiro, mano Eles vão fazer 50% Melhor segurar pra comprar Tá ligado? Valeu pela carona No porta-mala Obrigado, hein, paizão Agradece mesmo Ó, caralho Ô, viado Se eu pegar seu número Cê não busca noizão mais tarde, mano Ô, na moralzinha mesmo Na moralzinha Deixa eu dar um dinheirinho aí, pai Anota aí, mano Fala aí, fala aí 021-061, pai Vitinho, pretinho, catequese Bora trampar, agorizado Vamos farmar Vamos farmar Fazer dinheiro Comprar um carrão Fazer dinheiro Como que é essa mineradora aqui, mano É estourada É isso aqui que eu trampo, mano É trampar até fazer dinheiro Quando cê juntar o dinheiro do carro Quanto que é o carro, o mais barato lá? 50? O mais barato é 50 E qual que é? O quanto? Não, mano É um outro sedãzinho aí É quatro portas? Hum, não sei, cara Porque se for quatro portas, mano Tem um 60 Eu acho que é quatro portas, mano Porque aí nós pode fazer um rateio Nós quatro, tá ligado? E aí, pô Tem uma camionete de 90, mano Que eu acho que é quatro portas E tem um porta-mala da porra Camionetona Mano, se nós juntar aí, ó Só quatro pessoas Vai ficar... 22k pra cada, pai Isso É coisa, tá ligado? Melhor nós pegar um... Um... Esse de 40 aí Se ele for coisa 50 É 50 Não é barato, né? Nós junta 20k e compra duas fag, o parque Pode ser, pode ser 20k e nós compra duas fag E vem quatro pessoas É isso É isso Economiza É isso mesmo É isso Boa, é isso 20k É a motinha que cês tão falando, né? Motinha ela é 10 É a motinha, tá ligado? É duas motos só, não é? Isso Cada um dá 5, né? Compra duas fag Pronto, aí Isso Cada um dá 5 5 é barato E aí, mas aí tem carteira? Tem habilitação, pai? Eu tenho B, pô B Eu tô suave, tô suave Então dá pra puxar Então é isso É isso Tá escurecendo, hein, mano Tá ficando de noite E nós tá trampando Não para Calma, calma, calma O vídeo ainda não acabou Para o vídeo não ficar tão grande Eu vou separar esses vídeos Em vários vídeos Então já corre lá Para ver se foi a continuação Desse vídeo E, aliás Não esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho